Oi pessoal, tô fazendo um bolo e tô na companhia de quem? Quem tá aqui comigo? O Thor. Eu vou fazer um bolo bem bolado, bombado. Gente, eu já tenho aqui na bacia uma caixinha de leite condensado, aí vai uma caixinha de creme de leite, eu já tô aquecendo o meu forninho, sempre que a gente começa a fazer um bolo, a gente bota o forninho pra aquecer, né? O meu forninho é aquele, sabe? Mas eu sempre tô na fé que vai dar certo. Ai, ai, ai. Tá, já coloquei aqui, belezinha, né? Ó, aqui também podemos botar, eu tô botando aqui meia xícara, mais ou menos, meia xícara de leite de coco. É uma xícara pequena, aqui vai dar o quê? Uns 200 ml, eu acho que não, não dá tanto. Eu acho que não dá tanto. Ai, eu devia ter medido. Mas, ó, se você tem uma xícara dessas pequenininhas, não aquelas canecas grandes, sabe? Meia xícara, mais ou menos, não tem, assim, uma medida bem certinha, não tem, né, gente? Duas xícaras de farinha de milho, eu tô usando a média, e pode ser a fininha também. Aquela bem fininha, fubazinho aquele, né? Vamos mexer bem aqui. E aqui eu já vou colocando também, aqui dá mais ou menos uma meia xícara dessas ali, também de coco jalado. Não quer botar, não bota, sabe, gente? Mas é bom. Coco jalado é delicioso, pode botar também. Bem tranquilo. E aqui a gente pode botar também canela. Deixa eu ver aqui. Tá aqui minha canela. Vou botar só um pouquinho de canela, vamos ver. Uma colherinha de café, bota mais um pouquinho. Mais ou menos, opa! Ah, quase explodiu na minha mão. Mais ou menos uma colherinha de café, daquelas bem pequenininhas, sabe? Olha, olha, olha a dificuldade de fazer esse bolo. Meu, a dificuldade de fazer esse bolo é incrível. Vamos bater bem agora. Vamos bater bem bonitinho ele, porque o bolo, se não tá bem batido, não tem graça, né? Tem que ser bem misturadinho. E o Thor tá brincando no meu tapete ali. Que que é isso, guri? Que que é isso? Parece encardido, mas ele é assim mesmo. A pelagem dele é assim, branco e marrom. Ah, uma coisa interessante, gente. Eu já tô com a forma aqui untada e não precisa enfarinhar quando a gente mistura. Pega uma colherinha, uma colher na verdade, de manteiga e mistura um pouquinho de farinha nessa manteiga. E aí passa ali. Aí não precisa untar e enfarinhar depois, sabe? Pode misturar e fazer uma pastinha. Pode guardar na geladeira, pode fazer um pouco mais e guardar na geladeira e ir utilizando aos poucos. E pode ser manteiga, pode ser margarina, quem usa margarina. E pode ser óleo de coco, qualquer óleo. Pra untar as formas e fazer pão, bolo, alguma coisa que você queira assar. Se você fizer desse jeito, dispensa aquela bagunça de ficar polvilhando com farinha depois. Aqui já deve estar bem bom. Já dei uma... Bati bastante, né? E aqui eu tenho uma colher de fermento. Fermento em pó, pra boa. E esse fermento eu não vou bater muito ele. Vou dar uma... Uma misturada aqui. Ó, vou misturar ele um pouco. Sossegou, Thor? Tá quietinho agora? Hum? Tá de boa, Guri? E o Snoopy é onde tá nessa hora? Dormindo em cima da cama da Karine. Desse jeito. Isso, prontinho. Vou pegar a minha forma de bolo. A forma de pudim, aliás. Essa aqui é aquelas formas de pudim. E vamos despejar aqui a situação difícil de fazer, meu. Muito difícil de fazer. Vamos lá. Vamos lá. Dá mais ou menos uma meia forma. Essa aqui é uma forma pequena. Não é uma forma grande. Vamos tirar tudinho aqui. Raspar bem, porque o alimento tá caro, né? Mesmo que seja bombado como esse. Mas vamos lá. Mas é bem saudável por causa da farinha de milho, coco, leite de coco, né? A única coisa que descaracteriza é que tem um pouquinho o leite condensado e o creme de leite. Tá, bora lá botar pra assar. 180 graus. Já tá pré-aquecido aqui. E eu volto daqui a pouco com ele prontinho. Eu vou deixar aqui uns 40 minutos, 35, 40 minutos. Bora tirar o bolo. Já desliguei aqui. Tudo certinho. Mais ou menos 40 minutos. Porque, gente, não adianta. Monitore o seu forninho. O meu forninho é pré-histórico. É o Dino, eu já falei. O seu forninho com certeza vai ser diferente do meu. Então, existem poucos no mercado ainda. No mercado não tem mais. Nas casas desse tipo aí, forninhos velhos assim. Então, esses forninhos novos aí, que tem dourador, que tem... Não é o meu. É diferente o meu, sabe? Então, monitore o seu forninho. Ai, peraí. Monitore o seu forninho. Porque cada um, cada forninho é diferente. Vai cuidando do bolo. É apenas mais um bolo. Foi. Tcharam! Tcharam! Que bolo lindo! Fica quieta, Ivone. Para quieta, Ivone. Pelo amor de Deus, parece criança. Hum! Hum! Super fofinho, pelo jeito. Tá bonito? Vocês perceberam que não vai ovo nesse bolo? Pois é. Ao invés do leite de coco, pode colocar água. Quem não tem leite de coco, eu faço meu leite de coco em casa. Quem não gosta de coco, também não precisa botar coco ali misturado. Gente, pode misturar também amendoim. Ou então, pode misturar amêndoas. Tanto faz. Eu vou esperar ele esfriar um pouquinho. Aquece bem, eu não vou nem esperar esfriar. E vou cortar. Deixa eu pegar uma faca boa. Aqui. Vamos ver como é que ficou esse bolo. Mesmo quente, ó. Tá saindo fumacinha, ó. Vocês estão vendo, né? Tá fumaciando ainda. Vamos ver ele quentinho. Junto comigo, tempo real. Tô doida pra ver esse bolo. Como é que ele é por dentro. Eu nem botei calda, nem botei nada em cima. Vamos ver ele assim mesmo. Vamos ver. Meu chapéu. Olha o coco ali. Ai. Isso aqui, pelo jeito, tá muito lindo, né, gente? Quem é que já conhece essa receita? Quem é que vai fazer aí? Quem é que vai sair correndo pra fazer? Porque é muito rápido. Vocês viram? Não dá trabalho nenhum. Agora, só que, né, tem uma coisa. Eu não posso botar isso aqui num pratinho e comer ele quente desse jeito. Aí não vai rolar, né? Meu estômago vai dizer que ele... Ai, sacola, o que que é isso? Então, eu vou deixar esfriar aqui um pouquinho. E eu volto daqui a pouco só pra provar, tá bom? Já botei. Já tirei minha fatia aqui, ó. Porque... Ai, ai, não aguentei. Pelo amor de Deus. Eu preciso experimentar esse trem. Hum, não vejo. Hum. Hum. É muito bom. Ai, muito bom. Ai, café, chá, refri, timarrão. Vai com qualquer coisa. Até com água. Hum. Faz aí. Tenho certeza que vocês vão amar. Não é muito doce. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.